Quando você deixou pra trás O que nos dava a eterna paz Você não imaginava o que podia acontecer Vai ser difícil eu esquecer A responsabilidade agora é sua, você vai ver Agora eu sei Já não dá mais Para falar O que eu não sei Quando você me confessou Meu filho lhe tirava a dor Eu sei te ajudar, mas você não me escutou Não tento mais te convencer A responsabilidade agora é sua, você vai ver Agora eu sei Já não dá mais Para falar O que eu não sei O que eu não sei Você deixou a sua vida e agora pede pra voltar Você acabou com a esperança de um dia te ajudar Agora espera pela morte de um dia vai chegar Você deixou a sua vida e agora pede pra voltar Você acabou com a esperança de um dia te ajudar Agora espera pela morte de um dia vai chegar Você deixou a sua vida Você deixou a sua vida e agora pede pra voltar Agora espera pela morte de um dia vai chegar Você deixou a sua vida e agora pede pra voltar Você deixou a sua vida e agora pede pra voltar